A formação de nuvens carregadas devido a uma frente fria provoca muita chuva entre a região metropolitana de São Paulo e o litoral. Amanhã essa frente fria avança pelo sudeste e podem ocorrer tempestades também em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Na capital fluminense há previsão de trovoadas, ventos fortes e até queda de granizo. Novos deslizamentos de terra podem ocorrer. O dia começa com mínima de 17 graus em Porto Alegre e 20 em Belo Horizonte. A máxima prevista é de 22 graus em Curitiba e 26 no Rio de Janeiro. Em Florianópolis as temperaturas também não passam dos 26 graus. Em Cuiabá faz 32. Em Salvador a máxima deve alcançar os 34 graus. Termômetros marcam 22 graus em São Paulo. Na quinta-feira a chuva persiste, mas de forma isolada, faz 24 graus. Na sexta-feira as temperaturas sobem um pouco.